Tem um caminho que eu acredito que ele te ajuda a perceber melhor a primeira experiência BDSM. Esse caminho, ele começa com uma prática isolada. O que é essa prática isolada? É o bondage, é o shibari, é o spanking erótico, é o x-play. Um jogo em que você vai ter uma sensação, uma emoção. Então você vai pingar vela, você vai jogar vela com outra pessoa, você vai ter a sensação de ter vela no seu corpo. Começa assim. Então você vai, você brinca de velas. Aí você deita a sua cabecinha no seu travesseiro e você pensa sobre o que aconteceu e dorme. E no dia seguinte, você pensa, poxa, eu experimentei vela e foi legal. Ou não, eu experimentei vela e não gostei. Você resolve se você quer dar mais uma única chance, mais uma próxima chance, na verdade. Ou se você não quer mais dar chance para a prática que você praticou. Aí depois, você vai partir para brincadeiras com uma pessoa. Você vai encontrar alguém que você vai jogar com essa pessoa. E é assim. Totalmente sem pressão, sem compromisso, nada. É assim. Fulano, fulana, eu gostaria de uma brincadeira com você. Ah, você gostaria de uma brincadeira comigo? Gostaria. Então tá, o que a gente vai brincar? Aí você fala para a pessoa, olha, eu gostaria de velas, né? Afinal você já experimentou e sabe se foi bom ou não. Ah, eu gostaria de um pouco de spanking. E eu gostaria ou não de sexo. E aí você vai combinar com a pessoa justamente o que você quer e o que você não quer. Se foi boa a brincadeira com a pessoa, você repete. Se foi respeitosa, ou seja, a pessoa respeitou os seus limites, o que você queria e o que você não queria, você repete. Se você não gostou da brincadeira por qualquer motivo que seja, você não repete. Só que aí você tem que entender o seguinte. O que que te fez não gostar da brincadeira? Foi o seu momento naquele dia? Ou foi porque você não gostou da pessoa? Tem diferença. Inclusive assim, a primeira experiência com a pessoa, ela pode ser extremamente decisiva de você entender completamente o que esperar da pessoa e saber se você quer continuar com ela ou não. Ou a primeira experiência com a pessoa, ela pode ser uma incógnita completa. Por exemplo, vou contar um caso para vocês. Mais um. Tinha uma pessoa que eu conheci, que a gente conversou, tinha marcado uma primeira sessão e não rolou. Por alguns motivos. E aí a gente se distanciou e ela ficou nessa assim. Ah, eu tenho uma expectativa grande de jogar com você e não sei o que. Vamos brincar? Vamos. E quando a gente teve essa primeira experiência, ela virou para mim e falou assim. Nossa, eu estava com a expectativa muito alta de jogar com você e de ser do caralho. Mas foi bom, foi ok. Não foi algo extremo e de outro mundo. E eu falei com ela o seguinte. Olha, na situação que a gente brincou, da forma como foi feita, você não ia sentir que foi a melhor experiência do mundo. Porque a gente não se conhece direito. A gente tem que se conhecer mais para eu entender, por exemplo, onde você gosta que eu te toque. A gente tem que se entender mais, se conhecer mais, para eu saber, por exemplo, o que eu posso ou não fazer com você. E ela pensou bem, ela falou assim. É, talvez você tenha razão. Então, a gente tem que esperar e ver umas próximas brincadeiras para ver como que vai ser. As primeiras experiências, estatisticamente, elas são ruins. Você não conhece a outra pessoa, a pessoa não te conhece. Você não sabe o que esperar da outra pessoa, a pessoa não sabe o que esperar de você. BDSM é uma coisa que deixa marca, então você tem que tomar cuidado com as marcas que você deixa. Você tem que saber se a outra pessoa é confiável. Enfim, tem inúmeras coisinhas que pesam muito nas primeiras experiências. Então, às vezes, repetir uma coisa que não foi tão boa pode ser muito bom para você tirar a dúvida ou para você descobrir que aquela vez não foi boa, mas as próximas vão ser boas. E aí, nesse caminho ainda, eu recomendo, e é lógico que isso aqui vale muito mais para iniciante do que para veterano, mas é uma forma de pensar sobre isso tudo, que você teste uma brincadeira que dure mais de 12 horas. O que é uma brincadeira que dure mais de 12 horas? Pode ser uma sessão de 12 horas, pode ser simplesmente dormir com a pessoa, pode ser simplesmente viajar e passar um final de semana na pousada, por exemplo. É tipo um test drive para saber se você e a outra pessoa não se matam nesse período de 12 horas. Porque faz diferença. Você vai entrar em um relacionamento com alguém que você não conhece direito, isso aqui, essas 12 horas, pode ser um diferencial bacana para você tomar uma decisão boa. E aí, a gente tem um próximo nível, que é o de relacionamento. É o namoro, é a coleira, é o se envolver e assumir publicamente esse envolvimento, é ir numa festa usando a coleira da outra pessoa, enfim. E aí, por último, tem homenagem e sessões com mais pessoas. Por experiência própria, eu acredito que no BDSM a gente não precisa de mais de uma pessoa para ser plenamente feliz e realizado sexualmente. Só que existem fetiches que necessitam de mais pessoas. Então, eu recomendo que você estabeleça um relacionamento com as pessoas antes de envolver mais pessoas na sua brincadeira. Você está ficando com um submisso ou uma submissa. Tenha certeza que a relação é sólida e que vocês têm bastante conversa, uma comunicação fluida. Porque se vocês não tiverem isso, na hora que entrar mais uma pessoa, vem mais energia. E na hora que vier mais energia, ou vai dar certo muito rápido, ou vai dar errado muito rápido. E aí, aquela relação que estava indo super bem, vai por água abaixo, justamente por isso. Então, é importante que você entenda o momento de trazer mais pessoas para a sessão. que você entenda o que você quer com a pessoa e o que esperar dela. Certo?